Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Gente, um beijão no coração de cada uma de vocês. Hoje eu vou fazer um tapete, meia lua pessoal, um tapete de porta. Esse tapete eu cortei ele num tamanho de 84 por 54. Olha aí, meninas, eu vou fazer ele de biquinho. O que você vai precisar? Você vai precisar de vários quadrinhos de 10 por 10, tamanho que você tiver aí, pessoal. 10 por 10, 9 por 9, pra fazer os biquinhos. Então, eu tenho aqui vários quadrinhos, pessoal. Já recortaram que eu vou usar nesse tapete. E você vai precisar também de tiras, no tamanho de 7 centímetros. Eu estou aqui com as minhas tiras. Eu vou usar a tira azul e vou usar uma tira estampada também. Essa tira aqui, ela é de brim. E essa daqui é de seda. É uma seda diferente, pessoal. Eu não entendo direito, não, mas ela é uma seda muito boa. Aí, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou pegar e vou costurar essa faixa, gente, em cima. Terminando de eu passar a minha faixa, aí o que eu fiz? Eu peguei a minha régua de 4 centímetros, coloquei aqui um tamanho aqui. A primeira faixa, aí eu faço a base, pessoal. Eu deixo mais ou menos um dedo em cima. E aí, eu risco. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, em cima dessa mista, eu vou colocando, gente, os biquíni. Olha aí, meninas. Eu vou fazendo um triângulo. E vou colocando na metade do outro que já está costurado. Eu costuro até a metade. Aí, eu faço o outro. Coloco em cima. Tá vendo aí, meninas? E assim eu vou até o final. Pronto, meninas. Eu já coloquei os biquíni. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda faixa. Vou colocar lá no cantinho. Deixando passar um pouquinho. Porque na hora que eu terminar esse trabalho aqui, pessoal, eu vou virar e vou recortar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobradinha, porque eu gosto de fazer assim. Você pode fazer com a faixa em cima e vir costurando, mas eu adoro fazer assim. Aí, eu acerto em cima da costura. Então, eu vou fazer outra costura, pessoal. Porque eu gosto de passar uma costurinha dupla. Terminando a minha costura dupla, eu volto com a minha régua. Agora, eu vou lá em cima da costura, ó. Em cima, ó. Bem certinho. E aí, eu venho marcando. Quando você tira essa tira aqui no tamanho correto, você não precisa passar, pessoal. Mas, como eu gosto de tirar ela grande, e aí eu passo. Aí, eu vou dobrar os meus triângulos. Vou colocar, fazer essa segunda carreira até o final. E aí, eu vou dobrar os meus triângulos. E aí, eu vou dobrar os meus triângulos. E aí, eu vou dobrar os meus triângulos. Tchau, tchau. 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 Tá aí, pessoal, o meu tapete meia lua de biquinho. Ficou lindo, maravilhoso. Meninas, se vocês gostaram do meu tapete, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe meus vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.